Fala aí pessoal, tudo jóia? Está aqui mais uma jóia aqui para a nossa roadmotoshop Boulevard M800 2008 com apenas 21.800 quilômetros Pessoal, moto muito, muito inteira, conservada Acompanha protetor de motor com pedaleira, sissibar Plataforma dianteira Então é aqui pessoal, venha conhecê-la aqui na rua João Negrão 1958 na roadmotoshop Acompanha protetor de motor com pedaleira